Esta é a Robervalda Tô tão empolgada com a minha capinha de celular nova Você já viu? Linda né? Maravilhosa Olha só esse unicórnizinho Ai que amor Parece meu filhinho Adoro Ô Robervalda Você já viu a minha capinha de celular? Tô pegando a chu O que você achou? Linda né? Combina com o meu cabelo Cadê sua capinha? Que menina? Tem essas coisas ai não Pô, mó legal ter capinha Mó legal Apesar da cara feia, a Robervalda tinha muito amor no coraçãozinho O que foi, Robervalda? Queria tanto uma capinha de celular bonitinha Eu sou a sua fada madrinha, eu sou a Kim Agora você não precisa mais ficar triste Porque eu vou te ensinar como fazer as suas capinhas Oh, 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 oh We've done but we fall back on our feet From the first day that we take Oi Oi, cara de boi Tem que ter a dancinha né? Vou jogar já na animação Gente, fiquei de cara no chão Pá, com a quantidade de visualizações de curtidas que teve no último vídeo de Coisas Incríveis para se fazer em casa Eu não achei que tinha tanta gente estressada nesse mundo precisando de uma bolinha anti-estresse Mas tinha Fiquei muito, muito, muito feliz Por isso eu preparei um vídeo bem especial para vocês dessa vez Com capinha de celular São várias maneiras diferentes de ter uma capinha de celular super legal, super personalizada e muito criativa Gostou desse vídeo? Quer um outro vídeo desse? Então clica muito em gostei aqui embaixo Se esse vídeo aqui chegar em 30 mil curtidas Eu já começo a trabalhar num próximo vídeo Claro, vocês sabem que vocês são as sócias do canal e vocês mandam e eu abordeço Então comenta aqui embaixo o que vocês querem que eu faça dessa nova série aqui do canal Se você acabou de chegar Se inscreve, se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve Se inscreve Eu pago muito mico aqui por vocês Vamos nessa Pega o seu celular, coloque ele em cima de uma folha sulfite e tire a medida dele Aí você vai cortar essa folha exatamente do tamanho do seu celular E aí é só você pegar em cima e fazer o desenho que você quer Lembrando que como a gente tá usando cola quente Você não pode fazer muito justinho assim ó Porque a cola vai começar a derreter e se espalhar E vai misturar uma linha na outra e não vai ficar legal Nesse mesmo papel você vai desenhar ali a parte onde fica a câmera e o flash Assim você vai saber que você não pode passar cola quente ali ó Senão você não vai conseguir tirar as suas fotinhas Depois disso pegue um papel manteiga ou papel seda, tanto faz E embrulhe o teu celular Não se esqueça de desenhar ali em volta também Onde fica o volume, onde fica aquela parte de baixo Todas essas partes que você tem que saber que você não pode contornar Aí é só você pegar a cola quente, bem quente E começar a fazer as laterais Eu comecei pelas laterais, mas você pode começar por cima também Dá na mesma E aí seguindo o desenho que você fez Você vai tentar né Fazer ele da forma que você planejou Mas você vai perceber que é bem mais difícil do que parece Com o celular apontado pra cima Você vai fazer uma bordinha ali ó Bem pequenininha assim Coisa de 2cm só pra ele prender no celular Aí é só você esperar secar E tirar com cuidado pra ele não quebrar E depois que você tirar Você vai ver que é muito tranquilo Você pode mexer de um lado pro outro De um lado pro outro E ele fica bem molinho Como essa minha primeira capinha não ficou lá muito boa Eu fiz uma segunda tentativa que ficou bem melhor Pra decorar eu tô usando esmaltes Eu peguei várias cores assim Como eu desenhei florzinhas eu quis fazer um degradê Mas você pode pintar da cor que você quiser É só esperar secar e colocar no seu celular Fica tão lindo Tô pegando essa capinha aqui que eu comprei Acho que no Aliexpress eu não me engano E eu nunca usei na minha vida E aí eu comprei esse tecido aí ó Que ele é tipo peludinho Ele é bem barato e é bem fácil de deixar Você pode comprar o mínimo assim que tiver Ou você pode usar algum casaco Alguma coberta Alguma coisa que você tenha na sua casa Que você já não use mais Eu tô usando cola universal Essas colas você compra em material de construção No mercado é bem fácil E você vai colar ela em todos os cantos Lembre de deixar tudo bem coladinho Depois disso eu vou cortar os buraquinhos Que eu preciso Tipo pra câmera Pro carregador Enfim Agora eu vou fazer a crina do meu unicórnio Faço uma rosquinha Ou melhor Duas rosquinhas De papelão E aí você vai passar a lã Da cor que você quer a sua crina De um lado pro outro assim ó Depois disso você vai cortar No meio dessas duas rosquinhas que a gente fez Aí é só você pegar um fiozinho Passar nesse meio também E amarrar bem forte De dois nó pra ficar bem firme Depois você arranca a rosquinha E vai ficar assim ó Um pompomzinho Com feltro eu tô pegando feltro preto Eu tô desenhando os olhinhos Tô fazendo duas bolinhas polinho Feltro rosa eu tô fazendo focinhozinho E feltro branco os detalhes Aí com cola quente eu tô grudando em cima E como eu quero um baby unicórnio Eu tô fazendo bem delicadinho Com focinho bem grande Não se esqueça também Porque eu quase me esqueci das orelhas Unicórnios tem orelhas de cavalo Aí eu tô fazendo duas gotinhas assim Branquinha e duas rosinhas Aí eu colo uma na outra Lembrando que a rosinha É menor que a branquinha E lá na parte mais gordinha Eu dou uma viradinha pra dentro Eu viro um lado até o meio E o outro lado até o meio Ele vai ficar desse jeito Aí é só você colar com cola quente Super bem na parte que você quer Grudar a sua orelha E novamente como é um baby unicórnio Eu vou fazer um mini chifrinho Porque o chifrinho dele ainda tá crescendo Sabe? Você vai fazer uma bolinha com cola quente Vai esperar ela secar Vai fazer outra bolinha menor E outra bolinha E outra bolinha E outra bolinha Cada vez menor E ele vai ficar desse jeito É só você colar na crina E pronto! Essa aí não é uma case É um saquinho Mas eu até prefiro Porque eu acho que segura E cuida muito mais do celular Você vai pegar um feltro Como eu tô fazendo do Pikachu Eu tô usando amarelo Você vai pegar uma régua E vai fazer um risco Com uma largura Mais ou menos do dobro do seu celular E também vai dar um espaço Nas laterais De mais ou menos Um centímetro ou dois centímetros Viu que cabe o celular lá dentro E tem espaço para dobrar Aí você vai colocar uma fitinha Pode ser barbante Eu tô usando um pedaço de lã E com cola quente Você vai deixar essa fitinha Pro lado de dentro Você vai passar a cola quente Ali na parte de cima E aí é só você recortar Vai ficar uma faixa Desse jeito aí E vai virar ele Cuidado pra não grudar a lã Na cola quente Deixe bem organizadinho Bem retinho Porque essa parte vai ficar visível Depois disso você vira E faz a mesma coisa do outro lado Com a mesma fita Agora você vira do avesso E cola as laterais Eu aconselho vocês a não colarem Nessa parte que começa a dobrir Porque senão você vai ter dificuldade Eu colei e tive uma dificuldadezinha De puxar o fio depois Aí você redesvira Pro lado certo E vamos começar a colar os detalhes Primeiro essas costas Que eu tô usando feltro preto E o rabinho Eu fiz tudo no olho mesmo Gente não teve uma forma Nem nada Aí pro rabinho ficar com Efeito mais legal Assim ficar mais gordinho Eu tô usando duas camadas de feltro Então eu colei uma na outra E aí eu recortei certinho E a mesma coisa Cortei os detalhezinhos Do detalhe da cauda preta E aí eu colei Depois de colar Que eu fui lá e cortei Ajustando Eu acho que fica bem mais fácil assim Depois é só você pegar A cola universal Ou cola quente E grudar lá As orelhinhas também é a mesma coisa Eu fiz com duas camadas E também coloquei uma camada De feltro preto em cima Pra decorar Eu coloquei feltro preto na frente E atrás Seguindo a mesma linhazinha E aí com cola quente É importante que vocês façam Essa parte com cola quente gente Porque a cola universal Ela não vai ficar tão segura assim E vai acabar caindo a orelhinha Aí é só vocês cortarem Com o restinho de feltro Que vocês tiverem Os detalhezinhos Do olhinho Bochechinha Narizinho A boquinha Eu ia fazer com feltro Vocês viram ali Mas ela ficou muito delicada Teve muita chance de rasgar Então eu resolvi pintar mesmo Tô usando tinta pra tecido E pronto Tadá Essa é uma das ideias mais legais do universo Para fazer capinha Porque fica muito profissional Ninguém vai dizer que foi você que fez Vai pegar o seu celular E vai colocar num papelão grosso Não é que seja um papelão grosso Mas não pode ser assim um sulfite Tem que ser algo que proteja E aí você vai colocar ele na tela do seu celular Isso vai proteger Porque depois você vai precisar cortar em cima E você não vai riscar do celular Que é importante você não riscar o seu celular, entendeu? Você vai embrulhar ele com esse papel pro lado de dentro Num plástico filme E aí algo que é bem interessante Toda vez que você for planejar uma capinha É desenho antes Tem uma base Então tá vendo que eu tô fazendo bem torto assim, ó Só pra eu ter uma ideia do que que eu vou fazer Aí eu me preparo Então eu sei que vai ter duas orelhinhas Vai ter dois pezinhos lá embaixo E vai ter um rabinho Então essas são as partes sobressalentes assim As partes que não vão estar no celular Que eu vou ter que grudar depois Depois eu mudei o monte do projeto, ó Depois vocês viram que eu mudei o rabo, mudei tudo Mas o importante é que eu tive uma noção Aí assim você já vai conseguir recortar as partes Que você vai precisar de um molde extra Além do celular As coisas que você vai grudar Então eu separei olhinhos, orelhinhas e perninhas Agora você vai pegar um prato com amido de milho E silicone de uso geral Esse silicone você encontra em vários lugares Assim em mercados grandes Em casa de material de construção É bem fácil, não é caro não Aí eu tô colocando uma luva Ou vocês colocam um saco na mão Porque se grudar o silicone no dedo Acredite em mim, nunca mais vai sair Não, sai Mas é difícil E aí você vai jogando o amido de milho por cima E vai misturando com cuidado Quando ele ficar nessa textura Que você consegue apertar Sem ficar grudando um monte Tá certo Aí você vai esparramar ele Você pode usar um rolo Mas se for um rolo de madeira Você não vai poder usar ele de novo Para cozinhar, né? Ou você pode usar uma lata Alguma coisa assim Você só tem que espichar ele Você espichou a massa Num tamanho que caiba o seu celular? Tá pronto Coloca o seu celular lá em cima Com a tela virada para cima E você vai virar toda essa massa Trazendo em direção a tela E você vai ajustando as laterais assim Para ficar arrumadinho Aí é só você esperar secar Uns 10 minutos Ou 20 minutos Mais ou menos E você vai cortar Toda essa partezinha Lembrando de deixar pelo menos Um meio centímetro ali Para o seu celular encaixar E não cair Corte com estilete É importante que você Não corte muito fundo Para não riscar a tela do seu celular Mas não se preocupe É bem fácil Enquanto ele está secando Eu vou esticando outra massa E vou deixar ela secando junto também Aí quando o celular estiver pronto Eu pego aqueles moldezinhos de papel Que eu cortei lá no começo Coloco em cima E recorto também Agora é só você pegar uma tinta Da cor que você vai usar Eu estou... Como eu queria uma cor Meio específica assim Eu queria esse tonzinho de verde aí Eu misturei um azul Com um verde Com um branco E agora é só pintar Aí você usa a sua criatividade Depois de seco É só você colar as partes Com cola quente Bem coladinho Fazer os desenhos Com tinta assim De boquinha De detalhezinhos Que você quiser E pronto gente Vai ficar a coisa mais fofa desse modelo Tchau E aí